Beleza galera, aqui é o vício. Bom, eu acho que chegou a hora de eu estar me manifestando sobre todo esse furduço aí que está acontecendo em relação às operadoras quererem limitar a nossa internet fixa, a nossa internet é aquela que a gente usa em casa. Se você não sabe o que está acontecendo, ou você é o homem das cavernas, ou então você mora em outro planeta. Não é possível que você não esteja por dentro do que está acontecendo. Há vários vídeos na internet já falando sobre isso, então não há necessidade de eu estar falando, repetindo isso. O que eu quero fazer aqui é apenas um alerta. Alguns dias atrás saíram aí umas informações que algumas pessoas já chegaram a comemorar, e não é bem assim. Por exemplo, saiu no Gizmodo lá, o governo federal tem uma solução bem ruim para as franquias, a internet fixa. E aqui diz, segundo a Folha de São Paulo, o governo está elaborando um termo de compromisso para as operadoras, exigindo que elas ofereçam internet fixa sem limitação de consumo. Aí o pessoal já pula de alegria, né? No entanto, eles não querem proibir as franquias mensais, pois elas estão previstas na resolução tal, tal, tal da Anatel. O termo pede apenas que as empresas ofereçam planos com ou sem franquia. Algumas pessoas comemoraram essa notícia aqui. Gente, e aqui? Aqui é onde mora o perigo. Porque o Ministério da Comunicação, o nosso querido governo federal, chamou lá vivo, uma reunião, para tirar a satisfação do que está acontecendo. E o resultado final foi o seguinte. O que o Ministério propôs para as operadoras é o seguinte. Olha, vocês podem continuar com esse plano de limitar a internet, consumo de dados, só que coloquem lá um plano de internet ilimitada. E esse é um perigo enorme, tá gente? Vou explicar por quê. Acontece que a gente não é besta, a gente não nasceu ontem. Esse plano de internet ilimitada, eles vão cobrar uma fortuna por esse plano. Vão cobrar lá na casa dos 400, 500 reais, onde só quem tem condições podem pagar por um preço desse abusivo. Vocês estão entendendo? Isso aí que eles estão querendo fazer é eletizar a internet, onde as pessoas mais ricas poderão ter o acesso pleno à internet, acesso a informações, a lazer, a comunicação. E os menos favorecidos, os mais pobres, vão se foder legal. Quando acabar a internet, vão ter que pagar uma taxa de dados para usar mais. Vocês estão entendendo? Isso é um perigo. Então não aceitem isso, tá? Não caiam nesse papinho. Isso é extremamente perigoso. O correto é não ter limite de internet para ninguém. Aí vem algumas pessoas e dizem, não, mas isso aí é uma tendência, isso aí é normal. Lá fora já acontece isso. Gente, a gente mora no Brasil. A realidade aqui é outra. A gente tem que viver a realidade do nosso país, ok? O outro alerta que eu quero dar para vocês é esse aqui, ó. Muita gente também comemorou aí, ó. A Anatel suspende mudança na banda larga fixa e exige mais transparência para acompanhamento da franquia. Quer dizer, resumindo, a Anatel, ela suspendeu aí a mudança na banda larga fixa durante três meses para as teles, né? As operadoras impedindo que elas cortem o limite aí, a internet na nossa residência. A internet é de casa. Aí o pessoal já comemorou, opa, a coisa está melhorando. Mas não é bem assim, tá, gente? Se vocês forem ler o texto na íntegra, vocês vão ver que a história é outra. Aqui a Anatel, ela quer dar uma mascarada aí, né? Se passar de boazinha que está defendendo os consumidores, está do nosso lado. Mas não é bem isso. Resumindo, o que a Anatel está fazendo aqui é dando aval total para que as operadoras nos fodam, ok? É isso que ela está fazendo. O que ela está fazendo aqui é o mesmo que falasse para o bandido. Se o bandido for te assaltar, ele te avisar antes que ele vai te assaltar, não tem problema. Está tudo certo. Vocês estão entendendo? Então aqui ela não proibiu as empresas de estarem limitando a nossa internet. Então fiquem bem atentos a isso. Não caiam nesse papinho. Não deixem a peteca cair. Vamos continuar aí fazendo barulho. Vamos continuar pentelhando a Anatel, os nossos senadores, deputados, mandando e-mail. Assinando aí, abaixo-assinados, ok? A gente tem que continuar lutando e não podemos desmotivar, tá? Não podemos desistir. E dessa vez não vamos deixar esses corruptos, esses magnatas aí passarem por cima da gente, ok? Bom pessoal, é isso aí. É só mais um adendo aí que eu quero deixar aqui para vocês. Talvez eu faça mais vídeos sobre esse assunto. Eu venho acompanhando isso a todo momento. Já vi mais de... E sem vídeos sobre esse assunto eu leio tudo relacionado a isso e vamos continuar batalhando. Um abraço e até mais.